Aqui o arranque, vamos agora para o arranque da elite masculina, 7 voltas. E um domingo com muito público. Sim, no domingo já estava muita gente, a prova masculina atrai sempre mais espectadores, é natural, é mais gente, há mais competição, são os grandes nomes. 170 atletas à partida, é um pouco diferente da prova que vimos anteriormente, é muita gente. Entre os quais cerca de 25 portugueses, Pedro. Sim, 25 portugueses que mais uma vez tentaram fazer um resultado de nível na taça do mundo, é difícil, eles não são 100% profissionais, estão a lutar com os melhores do mundo e tiveram dificuldades, como é evidente. Não chegaram ao fim, mas deram-se o melhor, sem dúvida. Temos aqui a entrada da primeira volta. Os incentivos do público, muita gente ainda a dar o máximo. Agora no início há sempre uns nomes menos conhecidos que andam à frente, a tentar mostrar as suas cores. Aqui em primeiro vem Andrés Brenas. Mas a primeira subida fez logo a seleção, Pedro. Temos já aqui na frente os principais candidatos. Vemos já ali Kadel Evans, Miguel Martinez. Claro, depois quando começa a aquecer as subidas grandes aparecem, os mais fortes vêm para a frente. Aqui é Brenas. Andreas Hessler, da Volvo Cannondale também. Martínez passou ali, também, muita gente. Cioni vai aqui. Cioni deveria fazer uma excelente prova. Exato, italiano, 23 anos da equipa MAPE, fazer uma excelente prova. É uma subida muito longa, como se pode ver, toda a gente ali a incentivar. Os atletas gostam muito que o público esteja a gritar, ajuda a suportar melhor o esforço. E depois da primeira subida tínhamos Andréas Brenas na frente, com Dario Cioni no segundo lugar. Exatamente. Portanto, e que já tinham aberto uma liderança de cerca de 5 segundos, nada de muito significativo em relação aos dois atletas seguintes, que tínhamos Jerome Schiotti e a armada francesa vinha toda junta nesta altura. Vês aqui o Runa Reudel, também. Aqui vê-se muito pó. Muita gente a passar pressa nesta descida. Quem vai atrás, além de ir em grande esforço, ainda tem que suportar o pó de quem passa à sua frente e dificulta a respiração. E vemos ali o famoso índio Tinkers Goares, uma lenda da Taça do Mundo do VTT. Esta é a zona do eucaliptal, a zona mais técnica, mais estreita. Johnny, Brenas aqui em segundo. Aqui é Schiotti, o campeão do Mundo 96 da equipa GT, terceiro. Com uma tatuagem de sui géneros na perna. Sim, ele tem um arame farpado tatuado na perna esquerda. É muito simpático, Schiotti, eu falei com ele no fim da prova. É um campeão do Mundo, mas não deixa de ser... Acessível. Acessível. Temos aqui o pelotão já mais para trás, portanto, os atletas escandariam por volta. E uma pequena queda ali faz com que toda a gente pare nesta subida e acontece. Pois, subidas muito técnicas, para o primeiro. Vemos aqui o espanhol da equipe Coronas, Javier Notario, que foi o atleta escolhido pela UCI para testar este percurso em novembro, já lá vão uns meses. Até ficar o ano passado a ver a qualidade do percurso, a confirmar se estava de acordo com as exigências de uma prova tão grande como a Taça do Mundo. Nesta segunda prova, a primeira europeia em silves. E temos já as classificações ao fim da primeira volta. Dario Cioni, o italiano, liderava com oito segundos de vantagem sobre a Andreas Brandes. Jérôme Sciotti em terceiro, Miguel Martins em quarto e todos os outros atletas muito perto ainda e, portanto, nada estava decidido. A prova tinha sete voltas, cerca de 50 quilómetros. É uma prova muito dura, 50 quilómetros, são grandes subidas. É realmente um esforço impressionante que estes atletas conseguem fazer. Aqui vai Cioni na parte a descer, uma zona técnica, muito pó, difícil. Ela olha para trás e vê a distância, vem Sciotti, Brenes em terceiro. Realmente aqui esta parte é muito rápida, vê-se como Brenes ali se aproximava na zona de travagem. Ainda há muitas diferenças de técnica entre alguns atletas. Há atletas que descem muito bem, outros que descem menos bem, não é que deixam mal. Pois, mesmo... E que conseguem ganhar algum tempo aí nessas zonas. Mesmo em cross-country vê-se grandes diferenças. Há alguns que são claramente mais rápidos a descer. Com a Cioni, muito incentivado. A descida final, onde tinha bastante público já aqui nesta altura. A Cioni que... Tentar correr com aquela bicicleta. Aqui o Runo Heidel era o líder da classificação, por isso tem a camisola azul, é o líder da classificação, número um. Que aqui já tinha passado para a frente. E tinha-se juntado este grupinho de quatro atletas, onde tínhamos Runo Heidel, Tínhamos também Jerome Schiotti, Kadele Evans e Dario Schioni. Portanto, um grupo que esteve junto durante muito tempo. Os quatro atletas que lideraram a prova, entre eles seria a grande luta para a vitória. Andaram sempre juntos. Foram trocando posições, às vezes um em primeiro, outra vez outro. Aqui temos Thomas Fritschner, que há bocado estava mais atrasado. Há bocado comentava a dureza do percurso. A sua bicicleta Ritschner tem a particularidade de ter só duas rodas coladas dianteiras e nove. Carretes, não é costume. O costume é três rodas coladas e oito carretes trazais. Esta é a zona do acaliptal a descer. E estão eles para este topzinho, onde os atletas demonstravam grandes dificuldades. Um pequeno topo, mas os atletas, muito dificuldade em subirem este pequeno topo. São variações muito grandes, entre descidas e subidas constantes, exigem muito do físico. E vem aqui a passar, Chioti. Na liderança, há a quarta volta. Portanto, Chioti passou na liderança à quarta volta. Vemos lá à frente a moto da Mavic, que abria o percurso e que avisa os espectadores da chegada do primeiro. É a moto que acompanha todas as provas da Sunilic. E aqui o Martinez, que furou e acabou por desistir. Ele está aqui junto ao seu caminhão de assistência, mas acabou por desistir. O pequeno Miguel Martinez. E temos a classificação à quarta volta com Chioti, que abriu uma liderança de 18 segundos sobre Runo Eudal. Dari Cioni e Kadel Evans. Vindo já a Christophe Diupoé, do Team Sun, a 1 minuto e 13 segundos. Portanto, já afastado dos primeiros. Temos aqui Chioti. Kadel Evans. Runo Eudal. Os três primeiros nesta altura. Aqui Chioti já está em quarto lugar. Portanto, já temos os quatro juntos. A ordem, a diferença, são os mesmos. A ordem vai variando aqui. Kadel Evans comanda. No seu ataque, parece que aqui, Kadel Evans quis ir embora. Quis dizer que queria ganhar a prova. E abriu uma pequena liderança sobre Dario Cioni, Runo Eudal e Jérôme Chioti. Kadel Evans é um australiano. Ele tem apenas 21 anos. Ganhou duas provas da Taça do Mundo no ano passado. Teve quase para ganhar a Taça do Mundo. Azares na última prova. Uns furos impediram. Ele é, sem dúvida, uma das grandes esperanças. Da equipa, o Volvo Canadá. É, isso é verdade. E está aqui a tentar demonstrar exatamente isso. Tu dizias que ele tinha 21 anos, mas quem lá esteve e quem olhar para ele, nem sequer isso lhe dá, porque ele tem uma cara de menino de 17 anos. Isto é a zona de cheiro, com algumas curvas antes da meta. Aqui está muito público. Ali um dos organizadores, com a sua t-shirt amarela. Aqui vão entrar novamente. Tem uma ponte que passa por cima do Alcatrão e vão entrar na zona de meta. Não há dúvida que a Câmara de Silves, com a construção de todas essas estruturas, criou as condições para uma prova com sucesso bastante grande. Sim, a Câmara de Silves, realmente a Axel e Antal, apoiou esta prova desde o início. Inclusive, no sábado à noite, fez uma coisa que toda a gente adorou. Inclusive, os estrangeiros, foi um jantar no dia pau. No Castelo de Silves, todos os jornalistas americanos adoraram a ideia. Não é habitual, realmente a Câmara de Silves merece aqui o nosso aplauso. Um jantar medieval que ficará para a história. Só para vos dar um exemplo, metia cavalos, trompetes, bandas medievais. Rei, rainha. E comida medieval. É verdade. Aqui o cara Levens a passar para a última volta. Houve-se o Sim, que é a entrada na última volta. Ele aqui dá o grande ataque. Dá um esticão para separar de Roidal. Roidal vem com aquela cara, ele nunca aparece lá em grande esforço, mas... Schiotti em terceiro. Italiano deu o berro. E ouvimos o espectador a dizer que o Italiano deu o berro. Sim, o Italiano deu o berro, mesmo assim, não vem em quarto lugar. Não deixa de ser uma excelente classificação para Schiotti. E temos Cadela Evans no primeiro lugar, ao fim das seis voltas, três segundos, e Geramo Schiotti a nove, estamos já a dar o Schiotti um pouco longe. Aí estão os dois primeiros. Cadela Evans puxou muito naquela subida, ele está mais forte a subir que o Roidal. O Roidal é conhecido por descer muito depressa, ele tinha que ganhar na subida para compensar o que perde a descer, e aqui vai ele tentar ganhar o avanço para lhe permitir a vitória. Esta zona aqui é muito difícil, tem umas curvas muito apertadas, escorregadio. E depois ganha-se uma velocidade para o fim da descida, com uma curva fechada à esquerda, com uma travagem muito forte, onde alguns atletas sentiram algumas dificuldades. O Roidal aqui com o seu Giant, com um travão de isque dianteiro. Ele desce muito bem, o Roidal foi um grande atleta também em downhill, em provas de descida, e depois mudou, entretanto, depois de uma queda grande que sofreu, mudou-se para o cross country. E aqui o ataque final de Kadel Evans, no tal topo difícil que já tínhamos falado há bocado, Kadel Evans a dar, digamos, o ataque final e o Roidal já sem responder. Sim, o Roidal aqui não desistiu, mas viu que era impossível. Kadel Evans estava muito forte e ele assegurou o segundo lugar e com isso a liderança da taça. A chegada para mais uma bem-sucedida taça do mundo em Silves, de Kadel Evans. Grande vitória, ele ficou completamente histérico a vitória, se pode dizer assim. Ele não só porque não se vê aqui, mas o team manager e penso que se vai ver. Sim, está aqui, é uma alegria. Charlie Livermore, o team manager da Wolf Cannondale, uma das mais profissionais equipas da taça do mundo. Eles têm uma estrutura incrível e uma equipa fortíssima. Kadel Evans é muito novo aqui em Rua do Roidal, vai chegar em segundo lugar. Já não vem tão feliz como é evidente, não é assim, não é de Isabel. Mas Runo Eidal, que conseguiu manter a camisade de líder da taça do mundo e por isso também... Está aqui já o pódio, Kadel Evans em primeiro, Roidal. E temos Kadel Evans a dizer que estava a sentir que Runo Eidal estava a ter algumas dificuldades nas subidas e decidiu atacar aí. Claro, como diz ele, o Eidal a descer e nas zonas planas estava mais forte. Runo Eidal diz que está segundo com o segundo lugar, com boa corrida. E aqui temos as classificações, uma prova que durou 2 horas, 22 minutos e 53 segundos para Kadel Evans. Portanto, Runo Eidal a 27 segundos, depois ficou Jérôme Sciotti e temos já aqui a classificação da taça do mundo depois da prova de Silves. Com o Runo Eidal em primeiro, Kadel Evans em segundo, Thomas Frischnet em terceiro e Miguel Martinez desapareceu dos 6 primeiros da taça do mundo. Por equipas, a Wolf-Canon Day lidera com uma confortável vantagem, seguida da Giant, do Tim Richie, da Sun, da GTI e da Gary Fischer, que não tem concorrentes nos homens, portanto todos os pontos que ele...